Elma Aveiro completa 50 voltas ao sol. Dolores Aveiro já assinalou a data. Elma Aveiro celebra 50 anos e a mãe babada, Dolores Aveiro assinalou a data nas redes sociais. Parabéns filha, que tenhas um dia muito feliz e que contes muitos anos com saúde. Beijinhos, pode ler-se na legenda de uma fotografia na qual surgem as duas, mãe e filha. Os seguidores não perderam a oportunidade e felicitaram a irmã de Cristiano Ronaldo.